Oda, roda, pião, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Esse mundo é uma bola Quem vai rodando no espaço Até a minha morena já rodou pra outros braços Roda, roda, pião, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Mas eu também vou rodando na longa estrada da vida Vou dar a volta no mundo pra encontrar minha querida Roda, roda, pião, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Se eu não encontrar ninguém Sozinho eu não vou ficar Nos braços de outro alguém Nem por vingança eu vou rodar Roda, roda, pião, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração